Carnaval, calor Uma parte de águas pretas contra a cató Carnaval, calor Uma parte de águas brancas com caspar Eu e um copo de cerveja Olha como eu sou disso Deixei de lado, deste lado Pra manter a sanidade Dispensei a russa companheira Fiquei com a morena brasileira Usando a minha cabeça Um gelo de água mineral Coloco o seu rebate Num baleia em cheque mate Meu palco socialista carnaval A samba zoeira Versão sub-equatorial Do valer mochói A brasileira O amor é horrível e vai lá pra jogar Samba zoeira Versão sub-equatorial Do valer mochói A brasileira O amor é horrível e vai lá pra jogar Carnaval, calor Carnaval, calor Uma partida águas pretas contra a cató Carnaval, calor Uma partida águas brancas com casparó Eu e um copo de cerveja Olha como eu sou disso Deixei de lado, deste lado Pra manter a sanidade Pra manter a sanidade Dispensei A russa companheira Afriquei Com a morena brasileira A russa vira minha cabeça Um gelo de água mineral Coloco seu reparte Coloco seu reparte O valer e cheque mate Meu bloco socialista Carnaval Samba zoeira Versão sub-equatorial Do valer mochói A brasileira O amor é horrível e vai lá pra jogar Samba, zoeira, inversão subequatorial do Valebochai A brasileira, o amor é a única que vai chorar